Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês. Esse é um vídeo de uma super ferramenta, uma ferramenta top, que vai fazer o seu tráfego alavancar, vai fazer você ter muitos resultados em dólares. Galera, sem mentira, você vai conseguir fazer isso aqui. Você vai simplesmente sair do zero até ali, mais de 100 dólares por dia. Deixa eu fechar essa conta aqui e vamos direto pra não ficar muito longo o vídeo. Essa ferramenta é a chat robô. Ela serve pra gerar tráfego de forma otimizada. Como? Você vai criar uma conta nela, vai adquirir ela, vai logar e ela vai ter aqui várias funções. Uma delas é você vir aqui e conectar todas as suas páginas de Facebook. Então clica aqui, Facebook, e vincula todas as suas páginas. Reconnect, você vai conseguir conectar todas as suas páginas de Facebook e automaticamente elas já vão ficar todas aqui no painel. Olha só que legal. As páginas que vêm pro painel, você vai ativar elas aqui, tipo essa aqui, ativa ela. E você vai conseguir gerar um funil nela, né? Como que é um funil pra ela? Vamos lá. Vou vir aqui, por exemplo, vou ativar essa outra aqui pra criar um funil nessa, quer ver? Deixa eu achar, ó, essa aqui, ó, de emagrecer para ontem. Vou ativar ela e vou criar um funil pra vocês verem como funciona. Ó, depois de ativada, eu venho aqui em boot, tá? Ó, em gerenciador de boot. E acho a página que eu quero, essa aqui, ó, por exemplo. E eu consigo criar um fluxo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui duas vezes nela. Vou colocar, ó, gatilhos de mensagem, tipo oi, olá, começar, quero. E vou clicar em feito. Vocês desculpam a minha voz que eu estou meio sem voz, estou gripado. Ó, vou colocar o nome aqui emagrecer, que é o nome da página, né? Emagrecer para ontem. E beleza, feito isso, galera. Toda vez que alguém comentar alguma coisa, vai receber esse texto, ó. Você pode botar o texto que você quiser. Vou colocar, falando de tal. Ó, gostei. Gostei muito. Vamos lá, botar gostei muito do seu comentário. E por isso, quero te dar um presente. Posso? Ó, quem que nega presente, né, pessoal? Aí eu coloco aqui, ó, digitando. Posso botar sim ou não. A pessoa quer receber presente. Pode ser assim, quero. Aí boto aqui a mensagem. Feito. Ou posso colocar aqui a opção não, né? Não quero. Não, ó. Não, mas obrigado. Feito. Eu vou botar também para enviar uma mensagem. Isso aqui é um funil, galera. Depois vocês vão entender onde ele vai funcionar. Quando a pessoa comenta quero, se ela falar quero, eu vou mandar outra mensagem de texto falando, ó. Ótimo. Falando de tal. É, clique em receber presente para receber. Tá vendo? Posso botar um emojizinho aqui para ficar mais bonitinho, né? Só para dar aquela diferenciada. E no não eu posso colocar aqui, ó. Ó. Falando de tal. Então, que pena. Ó. Que pena. Mas, mesmo assim, vou deixar o presente. O presente, se quiser. Aí, beleza. Volto aqui. Feito. Automaticamente eu criei um funil, galera. Então, eu vou vir aqui e vou criar um botão de ver presente. Ó. Ver. Ver. Vou pegar receber presente, ó. Vou botar uma URL da web. Então, eu posso colocar aqui uma URL minha. Ó. Tem um site aqui. Uma pré-landpage. Que eu criei. O que é essa pré-landpage? É uma landpage onde a pessoa vem aqui. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão entender na prática. Vamos terminar aqui. E eu coloco tanto ali quanto aqui, ó. Eu consigo colocar também a mesma coisa. Ó. Coloco o mesmo URL. E coloco o ver presente, né? Ver. Deixa eu botar tudo em mais. Escolar. Ver. Presente. Feito. Pessoal, fiz o funil. Salvei. Ele tem que ser salvo. Aí, eu vou para outra aba aqui, ó. De respostas e comentário. Ativar para o campo inteiro. Seleciono a página. Emagrecer para ontem. Ativo ela. Ativo a primeira opção. Ativo a segunda opção. Ativo a mensagem genérica. Coloco um nome aqui, ó. Emagrecer, por exemplo. E aqui eu coloco vários modelos de comentário em tags, tá? Como que eu faço isso? Eu tenho aqui, ó. Um pacote já. Com mil modelos de comentários genéricos. Então, eu já copio e já colo aqui, ó. Tá vendo? Para ele nunca ficar dando o mesmo comentário. Vai dar vários comentários. Tipo, ó. Fulano de tal. Seu apoio nos motiva. Obrigado. Se puder compartilhar. Enfim. Desculpa a minha tosse novamente, pessoal. Ó. Aqui. Eu coloco o funil emagrecer que eu criei. E salvo. O que que isso vai fazer? Vamos lá. Eu vou vir aqui agora. Nas páginas. Para mostrar para vocês o que que acontece. Ó. Vou achar a página emagrecer para ontem. Vou pegar ela aqui. Vou copiar o link dela. Vou abrir aqui dentro do incógnito em algum outro perfil meu. Só para vocês verem que. Que realmente. É. Eu não posso. Bom. Não é. Só vou abrir em outro perfil, galera. Porque não é bom colocar no mesmo perfil. Entende? Tem que estar. Perfil diferenciado para você entender como funciona. Vamos lá. Ó. Se eu abrir o Facebook aqui. Abrir essa página. Vamos lá. Como se fosse qualquer outro usuário. Não sou eu. Que vai estar acessando essa página que é minha. Então vamos lá. Abriu a página. Alguém vinha aqui. Ó. Acessou a página. Gostou da página. E viu uma. Alguma publicação aqui na página. E comentou. Sei lá. Qualquer publicação. Ele vem aqui e comenta oi, olá. Ou qualquer outro tipo de comentário. Não importa, tá? Pode falar. Bem-vindo. Ou gostei. Ou quero. Não importa. Ou quando a pessoa comentar. Vai ativar o funil. Olha só. Ativou o funil. E mandou a mensagem para a pessoa. Olha só. Tá vendo? Qual que é o funil? Ó. Olá. Vi. Esse aqui já é um funil mais complexo. Tá vendo? Viu o comentário e achei incrível, né? Já te disseram isso. Mas você é uma pessoa incrível. Sabia? Gostaria de te dar uma oportunidade. Que a gente participa de um grupo VIP. Só de receitas e tal. Enfim. Galera. Aqui ele já está mandando para o comentário mais complexo. Eu vou fazer um comentário ali em outra página. Para vocês entenderem como funciona também. Melhor naquele funil que eu fiz. Esse aqui já convida a pessoa para entrar em um grupo do WhatsApp. Tá vendo? Aí a pessoa vai direto para um grupo do WhatsApp. Não quero mandar no grupo do WhatsApp. Então vamos fazer o... Mostrar o funil que eu fiz da outra página. É... Vamos abrir, por exemplo... Acho que essa página... Deixa eu ver. Receitas Viral. Acho que Receitas Viral está certo. Vamos conferir. Vamos... Ver... Aqui, ó. Receitas Gostosas, por exemplo. Se eu vim aqui no Receitas Gostosas e comentar nela, pessoal. O funil já é outro. Aqui eu crio funis diferentes. Eu tenho um funil para captura de WhatsApp. E o funil realmente só para levar o tráfego para o site. Por quê, galera? Porque eu vou mostrar para vocês agora. Agora, se eu comentar aqui e falar oi aqui, automaticamente essa página também vai ser respondida, né? Vai ter a resposta ao comentário. Quando eu receber essa resposta de comentário, já vai ser aquele funil. Vim aqui e gostaria de te dar um presente, tá vendo? Aí eu falo quero. Sim, quero presente. Quando eu falo que eu quero presente especial, ele vai mandar o restante do funil que eu criei ali, ó. Para mim receber o presente. Quando eu clico em receber o presente, eu vou naquela land page que eu falei para vocês, ó. Que é uma land page de escolha. Onde tem anúncio, tem tudo, informações de finanças, tá vendo? Que até aparece a anúncio de finanças e tem o botão para eu receber o presente. Quando eu clico, gera o vinheta, eu fecho. E aí caiu numa land page de presente. Tudo dentro do domínio do meu site. Quando eu caio nessa land page de presente, eu clico aqui e recebo o meu presente, que é o e-book. Uma vez que a pessoa fez isso, ela passou no sinfonio, ela virou um lead aqui dentro do chatbot. Ou seja, aqui ela aumenta esse número aqui de leads aqui para mim, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Ou seja, eu já tenho 7 mil pessoas aqui capturadas. Essas pessoas, eu consigo vir aqui e mandar uma rádio fusão, transmissão do assinante, chamada broadcast. Eu escolho a página que eu quero e crio aqui, né, por exemplo, ó, vamos lá. Vou criar um broadcast aqui para vocês entenderem alguma página. Vou pegar uma página, essa página aqui chamada Receitas Viral, 473 membros, bota Coach Update. E eu consigo mandar aqui um modelo genérico. Aí eu venho aqui e escolho, sei lá, vamos achar alguma coisa que a gente pode mandar do nosso site para eles. Como? Vou aqui no site, ó, no infinito. Vamos pegar essa outra land page aqui, ó, que é melhor, ó, infinito verso. Vamos pegar um artigo desse, ó, como cultivar aspargos, tá vendo? Aí eu venho aqui, abro o artigo, né, e vou procurar uma land page dele, que é melhor. Porque eu gosto de trabalhar com land page, pessoal, land page paga melhor, ó, tá vendo? 10 formas de prever um infarto, por exemplo, ó. Baixo a imagem, salvo. Venho aqui na ferramenta de chatbot, envio, venho aqui em downloads, vou achar a imagem, ó, tá ponto webp, então não tá deixando eu colocar. Tenho que converter, como que eu converto? Eu venho aqui no Resize Pixel, galera. Então vamos botar no Resize Pixel aqui para converter a imagem. Ó, vamos abrir ela aqui, tirar de WebPay, colocar ela para PNG. Já venho aqui, baixo ela também. Baixei, volto aqui no chatbot, venho aqui em downloads, ó, acho a imagem, coloco ela aqui. Coloco o link de destino, que é o minha land page aqui, ó. Então coloco o link aqui de destino, coloco aqui, ó, o título, ó, 10 formas, deixa eu botar aqui de novo, formas de prever um infarto, tá vendo? Aí eu coloco aqui, ó, saiba agora como prever qualquer tipo de infarto. Aí eu coloco aqui, ó, ver mais. E aqui eu coloco o link da minha postagem também, galera. Isso gera muito tráfego, por quê? Eu vou mostrar para vocês. Ó, eu crio a campanha, tem que botar um nome nela aqui, ó, vou botar 10. Automaticamente, isso aqui vai mandar para todo mundo que já é meu lead. Se eu tenho 473 assinantes nessa página, automaticamente 473 pessoas já vão receber essa mensagem aqui, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui tem que ser feito com moderação. Uma página a cada dois dias, por exemplo, entendeu? Para você cuidar. Eu mandei pelo viral, né? Aí, ó, tá vendo? Ele fica aqui, ó, 471 pendente e já já ele vai começar a enviar para todo mundo, tá vendo? E daí ele mostra a taxa de entrega. Geralmente ele fica ali pendente ou ele já vai direto para processando ou coisa assim, mas é bem rápido, galera, ele realmente envia, tá? Pode ficar bem tranquilo, eu venho aqui e ele conseguiu verificar. Depois eu mostro para vocês e ele fica assim, ó, completou, tá vendo? Beleza. Isso é uma forma de gerar tráfego. Outra forma, galera, você consegue simplesmente pegar a sua página aqui e incentivar a galera a comentar. Botar a publicação que dê comentário. E quanto mais comentário dá, mais vai ativar o chatbot, que vai responder, né? Essa ferramenta que vai responder e vai capturar as pessoas. Eu tenho isso muito mais organizado, muito mais completo e mais detalhado na minha mentoria. Então, caso você queira se informar um pouco mais, aprender a gerar muito tráfego e faturar muitos dólares, me procure, tá bom? Fui, galera. Ah, aproveita que eu vou deixar o link na descrição para vocês contratarem essa ferramenta, tá? Valeu!